Relaciona a situação política em Bihamossu, desentendimento, Makassia, Parlamento Nacional, Bancada PD Russo, ato deputado Sira, perdoa que a Russo desculpa, a Malu, o de Sailyamba e Malian Laek Sira, ato descuta e desenvolvimento e a Rai Lara. Lihusi, declaração política, Bancada PD, segunda-ne, chefe Bancada PD, António da Conceição, declara, a Ruhusi, fulano fevereiro, tinan-ne, movimento político, oi uen, mosso, hafuein, orçamento geral estado, tinan-ne, rihundua, Ruanulo, Sumba. Bancada Democrático, ofisialmente, felicita, Aniceto Guterres, nodar presidente Parlamento Nacional FON, nebe, substitui presidente sesante, arangnoe de Jesus. Bancada PD, mosso, hacar felicita, novos membros goberno emposado. Bancada PD, mola responsabilidade, ba' actus politikus, nebe, lau liwona, iha Parlamento Nacional, podinafatin, contribui, ba' coesão politica nasional, no stabilidade politica timor-leste. Bancira, iha stabilidade politica, maksai iha kondisau, ato halau desenvolvimento, ba' país niha. Niha, teten, Bancada PD, deseja, ba' presidente eleitu, halau penarneng, hodiak, hodi rona, hanoin, sira, houtu, nebe, mag, ma'yusi, bancada houtu, hanesang, bancada guverno, bancada oposição. Diferencia, hanoin, sehalo deputadus maduru liutan, hodi tetu besok, saida makdiak, banasang, ngobastadu, RDTL. Gilermina Franku, Jenisida Costa, STL News.